E aí pessoal, beleza? Vamos gravar um videozinho aqui pra vocês Mas sempre que a gente não grava na rua, na verdade pessoal, eu que tô dando mancada Tem tanto vídeo lá guardado, tem um vídeo antigo que nunca foi pro ar Tem muito, muito vídeo lá pra colocar Tem uma Autolink que tá dando mancada, tá colocando aos poucos aí porque tá uma correria Então vamos pegar aqui a boa e velha radial Aqui como vocês podem ver Já tá parada aqui antes do viaduto pra variar Pessoal, tem muito assunto pra falar, hein? Mas vamos começar pelo mais importante de todos O mais importante de todos é o seguinte O YouTube parou de perseguir o canal Motolink Quer dizer, eu acho que ainda tem um pouquinho de perseguição Mas pelo menos as minhas visualizações As minhas visualizações Melhoraram Quer dizer, dá a impressão que eles soltaram aqui Alguma coisa aqui Soltaram alguma coisa aqui no meu canal Que pelo menos as pessoas conseguem ver Ainda continua escondido o meu canal Antigamente tinha uma listagem de canais E o meu canal figurava nessa listagem de canais Só que ainda está oculto Quer dizer, não tá vindo visitantes por ali Entendeu? Olha o Z1000 aí Então E aí o que que está acontecendo? Pelo menos minhas visualizações voltaram Não é aquele Olha, tem um filmador aqui Com uma SJ4000 Ou equivalente Então E aí pessoal Pelo menos o pessoal está conseguindo ver Menos mal Mas ainda está escondido E também não tem nada de outro mundo não Não fizeram nada Demais Vamos dizer assim É Na verdade só estão reparando Em parte O que eles já fizeram Né O meu canal praticamente era morto Então agora a gente conseguiu recuperar O que a gente já tinha Né O que a gente tinha lá atrás Que era mais ou menos aí 20 mil views Por dia Né Que é pouco Né Por exemplo Tem moto fumador Que tem muito mais que isso Mas nem isso Quer dizer É Quando os caras Me sacanearam Para valer Quer dizer Antes já não estava Não estava muito legal Quer dizer A minha visibilidade Nunca Né Não estava legal Não estava legal É E aí eu estava em dúvida Né Se era o meu conteúdo Que realmente as pessoas não queriam ver Aí minha prova Né Que nem eu falei em outros vídeos Minha prova cabal Foi o próprio Facebook Né Eu percebi Eu percebi que realmente As pessoas querem sim Sim ver os meus vídeos Isso eu não tenho dúvida Tá Hoje em dia Os videozinhos do Motolink Aí qualquer videozinho Assim ó Você colocou Um dia Duas mil Três mil views Aí tem vídeo aí De dez mil views Quer dizer Então eu tranquilamente Sei que as pessoas Querem ver Os videos Do Motolink Né Abraço aí pra galera Aí pro Pro Lincoln Que tem o AZ1000 O William Que também curte O nosso canal Também anda de Z1000 O Carlos Hernandes Que hoje não está Mais de Z1000 Mas eu lembro Da Z1000 dele Se eu não me engano Era laranja Igual essa aí Então e aí Restauraram aí Pelo menos O que eu tinha Lá atrás Quer dizer Se eu tivesse Lá atrás Quer dizer Lá atrás Que eu falo assim Dois, três meses atrás Se eu tivesse Se eu tivesse Com essa visualização Eu não estava Com vinte mil views Agora Estava talvez Com trinta Quarenta Sei lá Por dia Né Então na verdade Eles só repararam Restauraram aquilo Que eu já tinha Na verdade Me atrasou Aí meses Né Então quer dizer Pelo menos Menos mal Retrocederam aí De alguma maneira Não totalmente Mas de alguma maneira Retrocederam aí Em favor Do canal Motolink Aí muito Muito Né Eu tenho muita Desconfiança A respeito Do que exatamente Pode ter causado Esse Né Que eu nunca tomei Strike Que chama Né O termo é Strike É Questão de direito Autoral Que eu gosto muito De fazer clipe Né Mas nunca tomei Strike Strike Sempre Me beneficiei Do esquema Né Então Na verdade Assim Eu sempre Fiz as coisas Certinho Você entendeu Então quer dizer Mesmo usando Trilha sonora De terceiros Não tava fazendo errado Então não tinha por que Né Ter Strike E não tive Strike Só que mesmo assim Né Então é bom Aí Uma das coisas Que eu desconfio É isso Né Desconfiava também Do tipo de conteúdo Quer dizer Aí eu A minha prova Capal que não era Conteúdo É o próprio Facebook Né Que se fosse ruim Ninguém ia assistir Em lugar nenhum Não é verdade E aí eu vi Que não é ruim Que as pessoas Gostam Né Realmente Curte o canal O problema Realmente era no Youtube E tanto problema Era no Youtube Que voltou Que agora Tá tudo em ordem Né Do nada Quer dizer De um dia Pro outro Parou E no outro dia Voltou Restauraram também De um dia pro outro Quer dizer Que o automador faz Ou já fez No mundo Não é só no Brasil Não galera No mundo Não tem moto Filmador Que transmite ao vivo Em cima da moto Não existe isso Pra vocês terem uma ideia Esse negócio De transmissão ao vivo É Gerou já até discórdia Porque Tinha um pessoal aí Que queria adquirir De qualquer maneira Essa tecnologia Que eu mesmo desenvolvi Né E na verdade Não é um produto É uma série De De coisas Que eu faço Não é uma coisa só Não um negócio Que você pumba Faz e Uma parte Eu que fiz Uma parte Sabe É gambiarra A realidade é essa Não é um produto Não é algo Que se enche Então Mas mesmo assim As pessoas Queriam Né Na verdade Eles queriam Adquirir Essa tecnologia A qualquer preço E eu Falei não Eu não Não tenho interesse Em vender isso Ou o valor Que eu quero Nisso É Eu sei que a pessoa Esse fuder Mano O cara Tava olhando Lá Do outro lado Pra ver Se tinha Me esmagado O cara Vai entrando E fece Viu Meu Então 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 Pessoal Então Eles queriam Essa tecnologia A qualquer A qualquer custo Primeiro Eu queria De graça Ver se eu Abraçava Depois Oferecer O dinheiro Só que O dinheiro Que eu Quero Pra isso Os caras Não tem Pra pagar Certeza Entendeu Minha hora Vale muito Vale muito E eu fiz um negócio Pra mim Pra ser exclusivo Entendeu Pessoal Enquanto puder Vai chegar uma hora Que isso vai acabar Entendeu Não sei nem como Ainda não acabou Isso aí já era Pra ter acabado Faz tempo Né Quer dizer Não sei porque Que o Google Não lança isso aí E certamente Eles tem É Certamente Eles tem Tecnologia Pra isso Você entendeu Então uma hora Vai lançar Na verdade Eles tem É o próprio Hangout Você entendeu Com o Hangout É possível Fazer isso Com o próprio Hangout Mas é um negócio Sofrível Muito ruim Entendeu A Rokan É Rokan Acho que é Rokan Rokan é o trânsito Né É bom O pessoal da Rokan Ajuda pra caramba Normalmente É os primeiros Que chegam Na ocorrência Porque a moto Desloca muito rápido Então São os caras Mesmo Muito importante Aí pra Pra segurança Aí de São Paulo Lembrando que a PM É a nossa Última Linha de frente O dia que a PM Cair A sociedade Cai Olha o que eu tô falando Entendeu Escuta o que eu tô falando Pra vocês Não cai nesses barulhos Aí Tem muito barulho Aí Entendeu Não defendendo Não defendendo cegamente As coisas erradas Isso é muito importante Quer dizer Policial que faz coisa errada Tem que se ferrar E tem que tomar Dos próprios parceiros Tem que se fuder Na mão dos próprios parceiros Porque o cara Não tá honrando A instituição Que o cara tá Você entendeu Mas dos demais Pessoal Tem que dar apoio Porque os caras São A nossa Última Linha De defesa Nossa Última Linha De defesa Porque lá em cima Tá podre Lá em cima Tá podre Entendeu Estamos segurando Aqui Um pouco Aqui embaixo Pro negócio Não explodir Uma curiosidade Por que que parar Na diagonal A Rocan Sempre parar Na diagonal É ruim de atirar Top Parabéns 10 Sempre uma curiosidade Que eu tive Aí nunca 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 soube Exatamente O porquê Agora tá claro O porquê Parabéns Aí Rocan Tamo junto Protegendo O cidadão É 660 Abração Também É pro Gercop Tamo junto Sempre curtindo O canal No grupo Whatsapp Com a gente Irmãozão Aí Também E vamos que vamos Motolink TV E Rocan Aqui na Escota Eu ia entrar Aqui Mas não pode Porque aqui É corredor Tá errado Acabou Aqui os cones Já era Impressionante O que os caras Faz com essas 660 Os caras É loucos Os caras Da Rocan É doideira Os caras Da Rocan Sobe Na calçada É Na contramão Mano Ixi É caçador Os bichos É caçador Mesmo Eu vi um videozinho Dos caras lá Catando o cara Dentro do túnel Eu não tenho a moral De fazer o que os caras Faz não Foda Os caras Muito loucos Perigo Perigo Eu toque aqui Pro cara Do lado Mas se ele passa Aqui Já tá Feita Merda Então é isso aí Galera Chegamos aqui Vamos ver se a gente Acha um lugarzinho Aqui pra parar Moto Para Aonde? Passa direto aqui, pode passar? Ó, tá uma roda de um lado, outra do outro Hum